Senhoria, moça de facenda antiga, prenda minha, gosta de passear de chapéu sombria Como que fugiu de uma mudinha, se azia no balanço da carteira de palinha Gosta de trançar seus ritos de linha, como quem parece que adivinha amor Será que ela quer caçar? Será que eu vou caçar com ela? Será que vai ser numa capela de caça de andorinha? Princesinha, moça dos contos de amor, da carochinha Gosta de brincar de fada madrinha, como quem quer ser minha rainha? Será que eu posso vir no altar? Será que irei nos braços dela? Será que vai ser besado um céu? A moça desse trovador Oh, prenda minha Oh, meu amor Se torna minha Senhoria Amém Obrigado.